Viva Bem está de volta e agora é hora do quadro Crescer Bem. E aqui ao meu lado eu tenho o Souza, a Claudete, o Rafael e a Tainá, uma família completa da Academia de Artes Marciais ATA. Tudo bom, Souza? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, bem-vindo ao Viva Bem. Obrigado pelo convite. Imagina, voltem sempre, já vou deixar claro aqui que é sempre bom ter coisas de qualidade, falar de esporte, dar importância deles para as crianças, né? Eles são seus filhos? Sim. Olha só que bacana, você é mestre? Quase ainda, sou professor. Tá, é professor lá na ATA, né? E qual a importância da arte marcial para a criança, Souza? Então, a arte marcial tem vários fatores. Por exemplo, para uma criança da faixa etária de 3 a 6 anos, melhora na formação do caráter, né? Já para uma criança de 7 a 12 anos, temos vários programas de treinamento, né? Ajuda, melhora também na socialização e melhora as notas na escola também. Olha só! O nosso intuito é o trabalho com crianças lá, desenvolvendo não só melhorar a técnica, como a parte de disciplina e respeito, assim como um todo. Lá você dá aula de taekwondo? Taekwondo. Tá. Tem mais alguma modalidade para criança ou só o taekwondo? Na nossa escola temos também capoeira para criança nessa faixa etária de idade também. Olha só, que interessante. E eles se interessaram logo quando você começou a praticar, quando te viram? Ou foi mais um incentivo seu e da sua esposa? Na realidade, já vem assim de berço, né? De tanto, ele está acompanhando, eu participando dos eventos e tudo mais, né? Primeiro começou, claro, né? Minha filha, a Silita Tainá. Ela começou a praticar aí com dois aninhos, já tinha o uniforme, já ia nos campeonatos. Então, o taekwondo tem para todas as faixas etárias, não só na competição, como treinamento na academia a partir dos 3 anos de idade. O Rafael já veio na sequência aí também, com o exemplo da Silita Tainá. Que legal. Ter interesse para começar também a praticar na academia. Claudete também pratica? Pratica. Pratica também. Olha só, que bacana. O Rafa está com quantos anos? Quatro anos. Quatro. E a Tainá? Nove. Nove anos. Que legal. E a gente tem, você preparou uma demonstração, né? Quem vai fazer primeiro? O Rafael. Vamos lá, Rafa? Então, o Rafael vai fazer uma demonstração da coordenação e a Tainá vai fazer uma apresentação da memorização. Tá. Vamos lá, Rafael? Está na hora? Ok. Então, inicia lá na academia, assim, com a criança, a primeira aula, né? Se chama aula introdutória, o básico, né? Para que vê se o aluno realmente tem interesse em praticar a atividade. Tchariu? Aí, eu comando, né? Demonstrando a concentração, respeito. Isso. Ele está se olhando. Olha lá, a posição de luta. Isso. Prepara. Agora, vai defender a parte mais importante do nosso corpo, que é o cérebro. Então, vamos lá. Junto comigo, eu falo defesa. Aí, você faz assim, fala defesa. Olha para frente para a praia agora. Vamos lá. Um. Fala defesa. Isso. Defende a parte mais importante do corpo, que é a cabeça. O cérebro. Olha para frente agora. Depois, você vem em casa na TV. Coloca a mãozinha aqui. Você vai ver depois, Rafa. Isso, vai bem em casa. Defesa. Aí, golpe. Isso. Chute. Isso. Agora, dá um passinho atrás. Bem rápido agora. Vamos lá. Com grito. Vai. Defesa. Isso. Defende a cabeça. Vamos aí. Golpe. E chute. Com grito. E o grito. Fecha preta. Vamos lá. Bem rápido. Ok. Tchariu? Isso. Kiu-Jê. Fala respeito. E bate aqui na minha mão. Parabéns. Isso. E ele... Que lindo. E para incentivo, eles ganham estrelinha daí, ó. Olha. Conforme a atitude de faixa preta, eles ganham estrelinha. Aí, tem um sistema de tiras na faixa, que essa daqui é sobre as lições de vida, que é trabalhada a cada dois meses na academia. Que bacana. Aí, a ponta azul de presença. Essa é uma ponta vermelha, vai uma cartinha para as professoras e para os pais em casa, para ver se está bem disciplina também em casa, para poder trocar a graduação. Olha só. Muito interessante. O que é que eles aprendem as pontas pretas na academia, que está preparado. Próximo, a faixinha dele é a amarela decidida daí. Que legal, hein, Rafa? Agora, a sua gente está em casa. Que joia. Muito bacana. Valeu. Ela vai fazer uma apresentação da fórmula, que é a parte de memorização para trocar a faixinha. Agora, o senhor Rafael fica lá do ladinho da mamãe, que agora é a mania. O Rafa está adorando se ver na televisão, né, Rafa? Senta aqui, aí você consegue ver. Vamos ver a mana agora. Vamos ver a Tainá. 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 Isso. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Isso. Barou. Vira pra cá. Tchariô. Vai pra lá. Kiu-Ni. Sete. Isso. E como incentivo, todo mundo aplaude quando a criança já está na comunicação. Muito bem. Agora, o Rafael vai dar a demonstração e coordenação também, trabalhando com azar. Não só a parte técnica, tem lá na academia também. A partir dessa idade, já começa a desenvolver a parte da lateralidade também, que é muito importante no desenvolvimento, né? Tá. Segura aqui. Isso. Então, agora é aquela hora, Rafael. Presta atenção que o pai está mostrando. Técnica de faixa preta, hein? Vamos lá. Bolso, bolso, helicóptero, mochila. Vai. Um. Bolso, 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 bolso. Isso. Dois. Vai. Bolso, bolso, bolso. Isso. E três. Bolso, bolso, bolso. Isso. Tchariô. Sim, senhor. Sim, senhor. Kiu-Niê. Fala respeito. Respeito. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Isso. Valeu. E mais palmas para o senhor Rafael. Ah, legal. Olha, e ainda consegue fazer toda a técnica se admirando na TV. Se concentra. Que lindo. Vamos falar de novo isso que você falou das faixas, das graduações, o significado, que eu achei muito interessante isso. Como que funciona ali na faixinha do Rafa? Quando o aluno inicia, ele é faixa branca, né? Que significa a faixa branca, a cor da branca, que é um aluno puro e sem conhecimento. Aí ele aprende as técnicas básicas. Então ele recebe a primeira tira preta na faixinha. Depois ele aprende daí as técnicas, a metade da fórmula já, junto com o professor. É a segunda pontinha preta. E depois a fórmula completa, todo o conteúdo que a senhorita Tainá demonstrou, toda a memorização da parte técnica e recebe a terceira ponta preta na faixinha. Rafael, deixa o papai mostrar aqui para ela. Olha, deixa ele com a mamãe a arma agora. Só dá para a mamãe a arma. Deixa o papai mostrar agora a sua faixa. Vamos entender como funciona. Deixa eu ver a sua faixa. Depois o senhor vai assistir em casa, olha aqui para ela. Olha aqui, tem que olhar aqui agora. Deixa eu ver, eu quero ver a sua faixa. Olha aqui a minha faixa. Explica. Essa pontinha amarela aqui, como que você conquistou? É uma lição de vida, né? Que agora estamos trabalhando esse bimestre, a perseverança. E a azul é de presença, quando o aluno completa 10 presenças na aula. E a vermelha, então trabalhamos uma trilogia, que é a escola. Onde eles estudam, o taekwondo, na academia e em casa. Então a vermelha vai uma carta para a professora, para ver se tem a aprovação da disciplina, como está na sala de aula, se está tirando boas notas, não está usando a arte marcial, né? Contra os amiguinhos, né? Então se eles têm todo esse autocontrole também, boa disciplina em casa, aí eles podem receber a ponta vermelha. Então tendo a ponta vermelha, está apto, está preparado para trocar a próxima faixa. Olha só, que incrível. Isso é muito bacana, porque vocês trabalham, na verdade, em parceria com as escolas, ajudando na disciplina, no respeito, né? Na responsabilidade. Muito interessante isso. E as estrelinhas, eles ganham também como incentivo quando você tem uma boa atitude na sala de aula, em casa ou na escola também. Então tem um sistema aqui também de quatro cores, que é o escudo azul, primeiro, depois vem o prata, aí tem o dourado e o último é igual do professor, esse azul. Então aqui eles colocam 25 estrelinhas no primeiro, 25 estrelinhas que você tem que colecionar no segundo e 75 no terceiro escudo, que é o dourado daí. Entendi. E o último ano de faixa preta que é 100 estrelas daí. Olha só. Souza, você é professor há quanto tempo? Eu já estou lecionando taekwondo há 20 anos já de faixa preta. Faz agora dia 24 de abril de 2014, o próximo ano. Já tem 20 anos pra chamar. Olha só, 20 anos ensinando, mais o tempo só como praticante? Fora o tempo de praticante. Muito, começou super jovem. 9 pra 10 anos. Igual a sua filha, a idade que ela tem. Ela começou antes, né? Ela começou com 2 aninhos, só tem 9 agora. Muito interessante o trabalho. Como chama a vestimenta de quem? Doboku. Doboku. Doboku, em coreano. Olha só, ele está amando, gente. O Rafael está se divertindo horrores, vendo no retorno a imagem dele. Quer demonstrar mais, Rafa? Quer mostrar? Vamos fazer uma luta agora, demonstrando autocontrole também. Então, vamos fazer a luta com a mana agora, a senhorita Tainá. Faz com a mana, quero ver. Mostra pra mim. Mostra pra todo mundo que está te assistindo. Ele quer assistir lá, depois você assiste em casa. Você vai ver em casa, tá bom? Dá a mãozinha e fala, não vou te machucar, amiguinho. Não vou te machucar, amiguinho. Então, faz a promessa antes de começar a luta, né? Lá tem todo o sistema de equipamento de proteção para os alunos, para eles lutarem com contato. Agora, vamos fazer uma apresentação que é a luta sem contato, ok? Acho que é melhor trocar de lugar. É, ele quer se ver, ele quer lutar, se vê. Como que vai sair o chute, né? Vamos lá, espalho de um bim, grito. Vamos lá, bem rápido, vai rápido, que a senhorita Tainá vai. Vai, ia, ia, sem acertar, de longe, isso, vai, grito. E chuta mais alto do que ela, levanta a perninha. Vai, bem alto, ia, e o grito de faixa preta, isso. Ia, e o grito? E o chutão bem alto, ia, chuta. E a perninha, vai lá em cima. E a outra perna para não ficar preguiçosa, isso. Que tirou? Legal, que o nele. Fala, respeito. Sempre dá sinal de respeito. Respeito, ai, que coisa linda. Fala, obrigado, senhorita. O senhor for melhor, o senhor for melhor. Que te ajudou? Isso, e dá um abraço agora. Valeu, e as palmas. Parabéns, sentadinho lá. Sousa, uma coisa muito importante que você falou, do respeito aos amigos e também saber na escola que não está usando a arte marcial para prejudicar, para atacar algum amigo, né? Eu acho que muitos pais têm essa dúvida. Ah, eu vou colocar meu filho para fazer artes marciais, para quê? Para que ele vai aprender a lutar? Para lutar contra os outros? Na verdade, não é essa, não é esse o objetivo, né? Exatamente. Então, eu tenho que, o pessoal hoje em dia, tem que tirar da cabeça que a arte marcial é um esporte agressivo. Tem que experimentar, conhecer o nosso sistema de ensino dentro da academia. Como eu falei, a gente ensina para as crianças a parte de disciplina, respeito, dá mais importância nessa parte. Por último, a parte técnica, o resultado é como que a criança está desenvolvendo, se está aplicando as lições que aprende na academia, em casa e na escola. Daí, sim, eles trocam a graduação. E não por estar chuta alta, porque ele luta bem e tal. Não é esse o nosso objetivo, né? Como tem algumas competições, artes marciais, que treinam o foco com o aluno mais para a competição. Sim. Então, até mesmo, assim, o pessoal coloca muito, assim, em segundo plano, em primeiro lugar, vem o futebol no Brasil. E, vamos dizer assim, não sei em que lugar que está aí, não foi feita as artes marciais na pesquisa, mas acredito que em primeiro lugar, os pais, ah, colocaram o filho no futebol. E no futebol, se forem analisar, eles têm, todo mundo sabe disso, lá onde o que mais acontece hoje em dia é o bullying, né? Então, nas academias, isso não acontece lá, porque um aluno tem que respeitar um ao outro lá e tem que colocar isso em prática. Então, eu acho que hoje em dia, eles têm que repensar em colocar, em primeiro lugar, o pensamento, colocar o filho para praticar uma arte marcial. Mas, lógico, sem sombra de dúvidas, pesquisa bem antes qual arte marcial que vai colocar os seus filhos, né? Com certeza, com certeza. O que eles vão aprender lá, estão acompanhando os meus pais. A dica, assim, é muito interessante, eu acho importante, eu acho que hoje em dia, cada vez mais, as crianças estão mais indisciplinadas, acabam enfrentando o professor na escola, né? A gente está vivendo uma geração Z totalmente diferente. Então, eu acho muito importante as artes marciais com disciplina mesmo, respeito, até autoconhecimento, né? A criança respeitar o adulto, respeitar o mestre, respeitar os mais velhos e o amiguinho também, né? Exatamente. Porque eu acho que nesse mundo de tecnologia, aí, tudo muito mais, hoje em dia, é um mundo muito moderno, né? Exatamente. Então, as crianças têm que fazer também uma atividade física, até também por questão de saúde, né? Com certeza. Melhora o cardio deles, melhora o reflexo, melhora a autoestima, melhora eles terem autoconfiança também, na parte, no dia que ele for precisar se defender contra um bullying na escola, ele já sabe, principalmente a minha filha já sofreu bullying na escola, e eu acho que até seria interessante, se tiver um tempinho ainda, ela pode até explicar como que ela soube se defender dessa parte, né? Claro, claro. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou chamar um rápido intervalo, e aí a gente volta pra você explicar como foi, e aí a gente finaliza o quadro, então. A gente faz o intervalo e volta já já pra saber a história da Tainá. Até já. Tainá.